Agora nós vamos ao vivo ao Rio Maina. O Rio Maina, outra região da cidade, tem lá suas histórias também. E a Morgana Salvador está ao vivo, direto lá do nosso querido Rio Maina. O que você conta pra gente daí agora ao vivo, Morgana? Oi, João, estamos de volta. É verdade, a nossa equipe está girando por toda a Criciúma e agora a gente está aqui no Rio Maina pra tratar um pouquinho e contar um pouquinho dessa história também do povo aqui do Rio Maina, né? Aqui são mais ou menos, a população aproximada é de 60 mil pessoas. Então, Criciúmenses que fazem e constroem esse distrito tão bem, né, João? A gente tem um comércio aqui bem forte, bem atuante e assim como também a Associação de Moradores. Por isso, a gente vai ouvir, a gente já está aqui com o presidente da Associação de Moradores, o Clayilson, que vai contar um pouquinho pra gente, né, Clayilson? Como é que é o trabalho desenvolvido aqui? O que vocês já fizeram e vêm fazendo pela comunidade, né? Então, a gente vem trazendo via WhatsApp, né, devido à pandemia. Então, a gente continua ainda pelo WhatsApp. As informações é de troca de lâmpadas, de bueiro, tampa de bueiro, essas coisas. A gente leva a informação também direto pelo WhatsApp, pra Intendência, né, pra não estar indo lá e voltando, né? E a gente tá fazendo um bom trabalho, vem fazendo, tá, há quatro anos que eu tô à frente da presidência, né? E até eu tenho intenção, né, de continuar novamente, porque é um trabalho muito bom. A gente se incomoda um pouquinho, mas vale a pena depois tudo que a gente faz. Com certeza. E falar um pouquinho sobre os projetos desenvolvidos aqui, né? A gente tá bem na frente, João, da associação, né, de moradores. E eles têm diversos projetos que acontecem aqui. Eu vou pedir pra que ele conte um pouquinho pra gente esses projetos, né? Então, esse projeto começou há dez anos atrás, né? Mas a gente começou a desenvolver mesmo há cinco anos. A gente inventou esse projeto da Batocarte, que era uma coisa de brincadeira, que acabou se expandindo, né? Então, onde a gente aproveitou a associação, né, pra fazer umas mudanças, né? E trazer algo pra comunidade também. Então, a gente colocou aqui aulas de balé, aulas de violão, teclado, bateria. A comunidade abraçou, né? Abraçou, foi muito bom, foi muito legal. Aí, devido à pandemia, né, a gente veio a acabar de terminar, né? Mas agora a gente tá retornando, estamos retornando novamente, né? Já temos aqui aula de violão, teclado, bateria, né? Temos ainda 15 alunos aqui. E tem mais uma surpresa que vai vir aí pela frente, né? A gente tá fazendo uma parceria. Estamos conversando, estamos em reuniões e reuniões pra trazer mais oportunidade, como diz ali, né? A Batocarte, a Organização Social Batocarte, criando oportunidade para você. Ali tem alguns trabalhos que a gente fez ali, né? A gente fez com as escolas, temos parceria com a Polícia Militar também, o Sargento Alexandre aqui da nossa base, né? Que ele faz parte da rede de vizinho, que comanda ali a rede de vizinho aqui, né? Foi a melhor coisa que aconteceu também, né? Então, a gente tem essas parcerias todas aí. Agora, eu queria que tu falasse um pouquinho do povo aqui do Rio Mano. O que falar dessa comunidade, né? Sim, o povo aqui, são muito, assim, receptivo, né? A gente, eu passo, eu passo assim, eles dizem, ah, eu não sabia que tinha presidente do bairro. Claro, porque agora eles têm um ativo, né? Que eu tô ali, então eu criei um grupo de 300, peguei 300, não peguei todos, né? Pra não, mas eu tô sempre ali, eles estão sempre, ah, deu um problema aqui. Opa, já vou conversar lá com o intendente, já vou conversar com o Cláudio Solivo, já vou conversar com também o responsável pela UPA, né? Então, a gente tem esse, a gente tá toda semana sentando também, fazendo reuniões, a gente faz reuniões aqui, né? Semanais, né? Pra tá levando as demandas do bairro também, as demandas da saúde, né? Que tá meio precária, como a gente sabe, mas a gente sempre tenta achar um caminho pra trazer o melhor pra comunidade. Uma comunicação mesmo, né? Obrigada pelas informações. Eu vou pedir pro Nado fazer um 360 aqui, mostrar um pouquinho onde a gente tá, onde é que fica localizada, então, essa associação dos moradores, de uma comunidade tão querida, né? Que é o distrito do Irrumain, né? A gente sabe da importância, né? Que existe essa comunidade pra região, até mesmo o fomento da economia. Então, a gente tá hoje visitando Irrumain, estamos de passagem por aqui, João, pra gente contar realmente, como você tava falando, histórias, porque essa é a nossa missão, né? Contar histórias e levar essas histórias, então, pra o nosso povo. É com você, João. Obrigado, Morgana, obrigado, Morgana, trazendo aqui essas informações. Nossa Senhora, semana passada, ela estava lá na região da Quarta Linha, mostramos agora há pouco, falamos do Pinheirinho. Estamos... É muito bom a gente estar em todos os lugares, poder estar em todos os lugares, a gente faz isso. E alô, Pinheirinho! Amanhã tem BG no bairro, e você já sabe, BG no bairro é sinônimo de alegria, descontração e muita interação. A gincana que bota o telespectador a correr pelos brindes que a gente distribui. Um jeito muito particular que temos de estar aí com vocês. A nossa equipe de reportagem vai estar no Pinheirinho pra lançar aqueles desafios que te rendem prêmios. Vale quem for mais rápido. Se anima? Você, do Pinheirinho, fica ligado. BG no bairro, o jeito que a gente tem pra ficar ainda mais perto de você. O compassionate é que tava com medo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.